Resina Spectra Smart é uma resina nano híbrida com diferentes recursos de opacidade corpo dentina esmalte translúcido cores para dentes clareados para reconstruções estéticas nas técnicas incrementais tanto estatificação simples quanto complexos ela tem na sua composição um oligômero que é o UDMA, BGMA e o BISMA a carga dela é uma sílica nano e microparticulada ela possui vidro de bário boro vidro de bário com flúor alumina silicatos diversos ela tem 78,5 por cento de carga por peso ou seja 60 por cento da carga por volume o tamanho médio de carga é de 0,6 micrômetros além de um aumentado teor de nanopartículas ela tem diversas cores disponíveis ela tem também diversos recursos de opacidade para desafios estéticos do dia a dia clínico ela tem uma seringa que é ergonômica que facilita o uso mantendo estável na bandeja ela tem uma consistência firme porém fácil de manipular modelável e não pegajosa ela tem um ótimo polimento e V a Spectra Smart então em resumo é uma resina universal versátil de recursos para casos simples e complexos em termos de desafios estéticos ela tem cores claras e extra claras para diferentes graus de clareamento tem três diferentes cores de massa de dentina tem duas opções de esmalte acromático e tem uma excelente consistência sem pegajosidade ela é fácil de acertar por sendo fita indigna as cores da escala Vita e ela tem um excelente um ótimo polimento a sua florescência é natural e ela tem um custo acessível considerando o material com tantos recursos a Resina Spectra Smart ela tem uma estratégia de uso dentina mais bóre que reduz o risco de acinzentamento comparado a dentina mais esmalte cromático no caso do uso de espessuras maiores do que 0,5 milímetros A CIDADE NO BRASIL